Olá, muito bom dia pra você. Agora são 9 horas e 57 minutos. O Boletim em Tempo desta terça-feira começa agora. Durante essa manhã, uma reintegração de posse retirou cerca de 50 famílias de um terreno no João Paulo, zona leste da capital. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia. A reintegração de posse iniciou por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira, neste terreno particular, aqui no João Paulo III, na zona leste da capital. De acordo com informações da polícia, 116 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado atuam aqui no local. Até o momento, eles não informaram quantos barracos haviam no local, mas nós fomos na área dos fundos aqui do terreno e nós constatamos que é uma área de mata que foi desmatada há pelo menos 3 semanas. Ainda muitas árvores derrubadas e outra coisa, os moradores aqui da área também adjacente atuam na retirada dos barracos, na derrubada dos barracos de madeira. E os invasores, as pessoas que estavam nesse terreno, já foram retiradas logo pela manhã. Além dos policiais militares, dois oficiais de justiça também estão no local, um agente do Manaus Trans e também cinco homens do Corpo de Bombeiros. Mais informações sobre essa reintegração de posse nesse terreno particular, a partir das 10h50 na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O governador eleito, Amazonino Mendes, foi diplomado nesta segunda-feira. Ele anunciou mudanças no secretariado. A cerimônia foi no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Com o diploma em mãos, Amazonino Mendes e o vice, Bosco Saraiva, já podem assumir os cargos. Vamos, todos, como uma equipe, com os sabedores de que, ao assumirmos as secretarias, nós não fomos aquinhoados com prêmios, nós não fomos planeados. Nós fomos encarregados de uma tarefa, uma dura e difícil tarefa, mas honrosa, querida e amada tarefa. É isso que marcará o nosso governo. Durante o discurso, Amazonino Mendes também anunciou os novos secretários. Foram nove mudanças e a relação ainda é parcial. Ele disse também que a prioridade do governo dele é fazer uma radical reforma administrativa. Nós pretendemos fazer uma radical reforma administrativa, inclusive um novo organograma do Estado. Uma filosofia de governo que foi abandonada há 15 anos, deverá voltar, revestida dos reforços modernos, da modernidade, da contemporaneidade. A lista dos novos secretários está da seguinte forma. Secretaria de Segurança Pública, quem assume é o vice-governador Bosco Saraiva. Casa Civil, Sidney Leite. Na Saúde, Deodato Guimarães. Educação, José Augusto. Procuradoria-Geral do Estado, Paulo Carvalho. Já a Secretaria de Fazenda, Alfredo Paz. E na Secretaria de Comunicação, Célio Alves. Na Segel, Janaine Chagas. E na Cultura, também um novo nome depois de mais de 20 anos, que agora vai ser comandada por Demilson Novo. E em Parintins, no interior do Estado, um adolescente foi apreendido traficando drogas dentro de uma escola. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Parintins, onde há poucos minutos, uma guarnição da Polícia Militar apresentou um estudante, um garoto menor de idade, que estava negociando drogas dentro da escola. O comandante da guarnição que apresentou o garoto, o estudante, é o Jean, que está aqui conosco. Ele vai falar conosco sobre esta apreensão. Como foi isso, Jean? Depois, nós fomos acionados pela diretora do colégio, que nós deslocamos lá para o local. E já tinha sido encontrado com o menor. E nós fizemos um procedimento, trouxemos para a Delegacia, e vai ser apresentado aí os procedimentos. Ele está apreendido? Está apreendido. Encontraram droga com ele? Foi encontrado droga com ele, foi cerca de cinco trouxinhas, vai ser apresentado. Aí está, portanto, olha, é um caso alarmante aqui em Parintins, de menores que se envolvem com drogas, estudantes que vendem drogas dentro dos próprios estabelecimentos de ensino aqui na cidade de Parintins. Vamos conferir outras informações policiais. As imagens da vítima gritando desesperada com o corpo em chamas provocou a indignação da sociedade civil. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, disse que a polícia espera prender o acusado da tentativa de homicídio nas próximas horas. Ele é conhecido em Barreirinha, nós estamos puxando a ficha criminal dele lá por Barreirinha, que lá ele realmente é morador de lá. Mas aproveitar, né, quem conhecer, tiver alguma notícia sobre esse indivíduo, para dar informação aqui para a gente, para a gente conseguir capturá-lo o mais rápido possível. Foram esses os nossos destaques aqui da ilha Tupirabarana. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo. O Movimento Outubro Rosa foi lançado ontem aqui na capital e quer chamar a atenção para a prevenção da doença. A cor rosa é o símbolo da luta contra a doença. É por isso a importância da gente aproveitar o mês de outubro para alertar as mulheres sobre a importância de elas procurarem as unidades básicas de saúde, fazerem seus exames preventivos do câncer de colo e aquelas na faixa etária de risco também fazerem suas mamografias. O câncer de mama é o que mais mata no mundo. Daí a importância de se prevenir. Mas especialistas alertam a deficiência da saúde pública. Está precisando se reestruturar e esse grande movimento começou a acontecer esse ano dentro da nossa instituição. A prefeitura oferece a carreta da mulher. Quem tem acima de 40 anos já pode fazer a mamografia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma projeção aponta que serão descobertos 440 novos casos da doença aqui no estado. Na abertura da campanha, teve música. Apesar da preocupação, o tom festivo faz sentido também. Yara se curou de um câncer muito comum, de colo uterino. Hoje eu estou curada da doença, faço preventivo de 6 em 6 meses. E por incrível que pareça, o câncer que ela teve é o que mais mata as mulheres aqui no Amazonas. E pior, é o único que pode ser evitado. Como é que a gente pode evitar? Fazendo movimentos como esse, educando, orientando nas escolas, dentro de casa. Nós temos vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV é o que vai realmente acabar com esse tipo de câncer no mundo inteiro, não é só aqui. É, mas muitas mulheres têm ignorado isso. Só aqui no estado, 186 pessoas morreram vítimas do câncer de colo de útero, até agosto desse ano. O Inca projetou mais 680 casos até o final de 2017. Então, aproveite o Outubro Rosa para se cuidar. É isso mesmo, a regulamentação do Uber e outros aplicativos de transporte ainda é motivo de muita discussão nas ruas e também lá na Câmara. A opinião dos vereadores sobre o serviço está dividida. É até difícil encontrar alguém que não utilizou ou nunca ouviu falar do Uber. É um conforto, além de ser conforto, é barato. Muito bom, muito bom para nós. Eu gostei. Foi muito boa a recepção. E a questão do preço? Também. Tem gente que costumava pedir táxi todos os dias, mas parou depois da chegada do aplicativo em abril deste ano. Eu acho que o Uber é melhor porque a gente está vivendo uma crise, né? E quanto mais econômico for o transporte, melhor para o usuário, né? Com a chegada do Uber em Manaus, o rendimento dos taxistas caiu mais de 60% só nos primeiros meses do aplicativo aqui na capital. E isso acabou gerando uma polêmica entre as categorias. Mas a questão em si é quanto ao trabalho regular, quanto a um trabalho legalizado para ser taxista, para poder rodar na praça com a placa vermelha, que é o transporte legal de passageiros por lei, certo? Temos vários impostos, temos várias regulamentações. É, mas um projeto de lei no Senado Federal, que já está na última fase, pretende regulamentar o Uber. Aqui em Manaus, a Câmara Municipal aguarda esse posicionamento para estabelecer as regras. Então nós estamos queimando etapas. Acredito que a cidade irá ter um sistema funcionando de forma harmônica, com o mínimo de regulamentação. Não podemos ter o caso que nem de São Paulo, mais de 50 mil Ubers, certo? Hoje rodam naquela cidade, praticamente tornando o mercado inviável para até o próprio Uber mesmo. No plenário, os parlamentares querem a regulamentação o mais rápido possível. Se quiserem ir de mototáxi, o mototáxi está regulamentado. Se quiserem ir de táxi, o táxi é regulamentado. O Uber tem previsão legal numa lei federal. Cabe à Prefeitura Municipal de Manaus regulamentar o Uber e botar um ponto final nessa questão? Eu acho que o Uber tem que ser regularizado, sim. Tem que dar até segurança para a população. Mas os motoristas do aplicativo não estão satisfeitos com a regulamentação, porque vão pagar mais impostos e, com isso, devem cobrar mais caro da população. Eu acredito que se você der benefício para o Uber, quanto mais benefício, mais a taxa cai para a gente. E quanto mais a taxa cai, cai para todo mundo. Toda a população vai pagar um serviço de qualidade. A data para a decisão do Senado Federal sobre a regulamentação dos aplicativos ainda não foi estipulada. E agora o esporte e novas modalidades esportivas fazem sucesso nas academias e atraem cada vez mais participantes. Confira. O primeiro dia de aula é assim. O professor precisa se apresentar. Sou de Jiu-Jitsu, faixa preta de Jiu-Jitsu e sou professor de LIA também. Sem cerimônia, o aquecimento já começou animado. Está sendo muito bom, né? Uma aula nova, uma aula inovadora. E logo, logo, os alunos foram aprendendo os movimentos. Eles estão aprendendo, aprendendo a dar um jab, aprendendo a dar um direto, um cruzado, entendeu? Esse que é o primeiro dia sempre é assim, né? A aula era algo que eles já vinham pedindo há muito tempo. Os alunos, eles queriam algo que fosse relacionado a condicionamento físico, mas não queriam propriamente a luta. Principalmente mulheres ou homens, que eles não queriam aprender em si a luta. Eles queriam um condicionamento melhor. Só no primeiro dia, 30 pessoas participaram da atividade. O MMA Fitness consiste no movimento da luta, com os braços, as pernas, o tronco, mas sem qualquer contato corporal. E esse estilo promete gastar bastante as calorias dos alunos. É bem dinâmico, né? É uma atividade aeróbica que você queima calorias, assim, se divertindo. Ficou interessado? As aulas são às segundas e quartas, a partir das sete e meia da noite, nesta academia, na zona centro-sul da cidade. Bom para quem quer se movimentar e, ainda por cima, ganhar uma aptidão interessante nos dias de hoje. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Eu e Bruno Fonseca esperamos por você. Até já. Música 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 Obrigado.